Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, olha só, eu tô aqui hoje, que eu vim saber onde? Naquele lugar que eu falei pra vocês, que eu tava louco pra vir, que é o Pula Pula. É Jump Mania, algo assim, né? Aqui tem vários shoppings. E eu cancelei lá aquele vídeo lá do um dia embaixo da ponte, porque a maioria falou que não cancelei, que eu não vou fazer. Então eu quero fazer um dia de vegetariano, vegano, coisa assim, sabe? E gente, eu tô me preparando pra comer só coisa sem carne. Será que consigo por um dia? Eu não sei. Então, gente, olha só, eu tô aqui, peguei aqui, olha, a meia, peguei, ó. Ai, meu nome aqui, Dário. Agora vamos pular. Gente, eu tô com vergonha de tirar o pé pra fora, sério. Sempre tem um monte de vergonha de mostrar meus pés. Enfim, eu vou tirar. Não, não grava não. Não, não grava não. Então, pé ou balança? Pronto, agora a gente, vamos só pular. Eu não vou poder levar a câmera, meu tiro vai gravar de fora, mas, gente, eu quero dar um mortal lá dentro. Não sei se consigo, eu também quero dar um mortal e quebrar o pescoço. Eita, tá parado de fora, meu filho. Dá um mortal. Vou pegar a força. Essa aqui é uma coisa. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Vem aqui, olha, alguma coisinha que tem pra eu falar E bora ver se vai funcionar Aqui, gente, bora começar Oi Permitir Olha, permitir Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Agora bora ver se vão ver Funcionou Aqui, olha Oi, tudo bem com vocês? Agora, gente, bora testar aqui o mouse E bora ver como ele é Tô ansioso pra ver? Porque eu acho que tem um monte de luzinha nele, né? Porque aqui mostrou um monte de luzinha Bora ver se realmente tem Gente, olha que bonito Isso daqui é o mouse gamer Olha, ele é todo preto E tem um negocinho aqui, olha Que é parecendo até uma rachadura Não, parece até um raiozinho Tá vendo? Tirando aqui Olha só, gente, como ele é bonitinho Ele tem esse raiozinho aqui Agora eu vou colocar aqui Para ver se ele vai funcionar Não, eu espero que funcione Será que vai mudar com o jogo? Será que vai mudar com o jogo? Ai, gente, ele é muito lindo Olha Eu adorei, sério Ele é muito legal E é muito, sério É muito melhor jogar que isso aqui Porque com o mouse do notebook É muito ruim, sério É muito ruim mesmo Porque é Você tem que ficar com a mão aqui Outra ali E o negócio, tipo, se trava tudo Sério, é muito chato Mas olha só que bonito Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Olha só Eu quero testar Fazer um vídeo, sabe? Fazer um vídeo de jogo Eu sempre quis fazer vídeo de jogo E postar junto com o meu canal Tipo assim Tudo junto, sabe? Tudo num canal só Eu postaria um vídeo de jogo Sei lá Em um horário diferente E os vídeos de comida Coisa assim Postar em outro horário Então assim Eu tô pensando Se eu conseguir fazer um vídeo de jogo Ficar bem legal Bem divertido Eu vou ser gente Você me fazer Que é um de meus Sério, é muito legal Mas enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Se dele vlog Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau